Balanço, Balanço Geral. A partir de agora, a sequência é comigo, tá começando o nosso Balanço Geral Maringá, hoje é dia 2 de julho, hoje é quinta-feira, hoje é tão frio danado aqui em Maringá, friou aí também? Caramba, rapaz do céu, tá tudo congelando, hoje aqui em Maringá chegou alguns locais aqui, 5 graus, 6 graus pela manhã. Vamos com as manchetes do programa de hoje, atenção, teve acidente logo de manhãzinha aqui em Maringá, daqui a pouquinho temos os detalhes, nossa equipe esteve no local, e atenção, teve acidente agora há pouco ali, indo ali, olha o helicóptero aí, já já os detalhes aqui, também no nosso programa, nossa equipe esteve no local. E atenção, o GAECO cumpriu mandados hoje aqui no Paraná, inclusive em Maringá, o esquema de fraude em licitações para comprar teste rápido do Covid-19. Seria em torno de 30 milhões, e descobriram que os testes, a maioria só dava negativo, daqui a pouquinho você vai saber os detalhes aqui no programa. E falando de operação, tem operação também na região de Campo Morão, contra o tráfico de drogas, daqui a pouquinho temos informações. E atenção, hoje de manhã, filas e mais filas em posteio de saúde aqui de Maringá, o povo correndo atrás da vacina da gripe, que foi liberado para todo mundo. Manchete, Sandro Ivanovski. Um pouquinho tem reportagem, o nosso Balanço Geral já está no ar. Tá começando o nosso Balanço Geral Maringá, você viu aí muitas notícias, muitas informações, e a partir de agora, você fica sabendo de tudo o que está acontecendo aqui em Maringá e também na região. E o que o comentário hoje cedo de todo mundo era o frio, pelo amor de Deus, mas veio frio essa noite, hein? Caramba, rapaz do céu, de manhãzinha, 5 graus aqui em Maringá. É isso mesmo, vamos ver a imagem da cidade? Vem comigo, coloque a imagem ao vivo de Maringá. Olha aí, imagem bonita da nossa... Vem comigo, coloque a imagem... Tchau.